Música Hoje estivemos a bordo da embarcação Santa Maria Manuela, que recebe uma expedição oceanográfica. É uma expedição que vai permitir-nos, com o apoio de dezenas de biólogos e outros especialistas, vai permitir saber qual é a biologia do fundo marinho aqui ao Largo de Cascais, o que é que isso quer dizer? Saber que espécies é que existem de flora e de fauna e que abundância é que existe. E depois esta embarcação vai seguir para Sintra e vai seguir para Mafra e voltará mais uma vez a Cascais para completar estes estudos. Porquê que estes estudos são importantes? Isto é a primeira etapa de uma futura área marinha protegida, que vai ser intermunicipal entre estes três municípios. Uma área marinha protegida é protegida, não há necessariamente, não é sinónimo de 100% de proibição. A seguir a esta etapa de estudos científicos e biológicos, vão-se seguir consultas públicas. Portanto, vamos chamar diversos atores, desde a comunidade pescatória, à náutica e recreio e por aí fora, todos a participar para conhecerem os resultados deste estudo, para juntos se construírem regras que façam sentido para todos nesta nova e futura área marinha protegida. A bordo, vamos poder ver uma grande azáfama de operações. Por um lado, os biólogos que estiveram a mergulhar e, debaixo da água, a verificar, com as suas próprias horas, em diferentes pontos, que espécies é que existem. Vamos ver também outras equipas de biólogos que não mergulharam, mas que depositaram dentro de água estruturas que filmam, têm um engoto e filmam as diferentes espécies marinhas e que trazem amostras, seja de plankton, seja de algas, seja de outras espécies. E tudo isto depois vai ser remetido para análise. A comunidade pescatória de Cascais está a apoiar e, portanto, há duas embarcações das nossas associações que estão a transportar cientistas para a frente e para trás e que tem sido uma ajuda muito valiosa. Esta é uma primeira etapa de um grande projeto que se quer participar por todos. Uma expedição desta natureza só é possível com o apoio de várias organizações. Temos também envolvidos diferentes universidades e a coordenação é da Fundação Oceana Azul. É importante termos consciência que, ao proteger agora, sobretudo, as zonas que são mais sensíveis, mas também as zonas onde há mais espécies juvenis, estamos a proteger para o futuro. A proteção no presente significa regeneração a curto e médio prazo.